Olá, amigos! Está entrando no ar mais uma edição do AgroLink News nesta segunda-feira. Hoje, dia 8 de março de 2021, Dia Internacional da Mulher. E nesta data especial, o programa vai destacar o papel fundamental das mulheres no campo e também o desenvolvimento delas dentro do agronegócio. Vamos falar também sobre a pecuária, outras notícias do agronegócio, além dos indicadores econômicos. Na abertura do programa, eu destaco as principais manchetes do portal AgroLink. Iniciamos falando sobre o mercado de grãos, já que o Rio Grande do Sul está sofrendo com a escassez de chuvas que tem causado estresse hídrico na soja. A colheita da oleaginosa ainda não atingiu nem 1% da sua área plantada. A Conecta Agro, a FUBRA, vai reunir lideranças do setor rural. A entidade espera realizar o evento entre os dias 17 e 19 deste mês de março. Além disso, o Instituto Agronômico de São Paulo lançou o Boletim Agrometeorológico para regiões cafeeiras paulistas. A perspectiva é que este mês de março seja marcado por chuvas mais frequentes sobre as regiões produtoras. O AgroLink destaca ainda que o Crip Feeding pode ser aliado dos bezerros. A estratégia vem sendo adotada por criadores para suplementação concentrada em locais de acesso restrito aos animais. O Brasil teve queda nas exportações da carne bovina. No total, foram movimentadas mais de 127 mil toneladas, que proporcionaram uma receita superior a 545 milhões de dólares. Para saber mais sobre estas e outras notícias do agronegócio brasileiro, é só acessar o portal AgroLink no endereço www.agrolink.com.br. Fique muito bem informado, acesse o nosso site e fique por dentro de tudo o que está acontecendo no setor primário. Vamos abrir espaço para a reportagem agora aqui no AgroLink News. Agora, recentemente, o governo divulgou os resultados da vacinação contra a afetosa. A campanha imunizou 98% do rebanho brasileiro. E o Dilson Santa Fé nos traz os detalhes. Durante a segunda etapa da campanha de vacinação contra a febre afetosa de 2020, 98,36% do rebanho brasileiro foram imunizados, o equivalente a 76 milhões de bovinos e bubalinos com até dois anos de idade. De acordo com os dados parciais do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, das 22 unidades da federação que adotam a vacinação, foram contabilizadas informações de 21, faltando apenas a Paraíba, que ainda não enviou o relatório. O Brasil segue executando as ações para garantir o status de país livre da febre afetosa e ampliar as zonas livres de febre afetosa sem vacinação. Em 2020, o MAPA reconheceu seis estados brasileiros. Acre, Paraná, Rio Grande do Sul, Rondônia, regiões do sul do Amazonas e do noroeste do Mato Grosso, como livres de febre afetosa sem vacinação. O reconhecimento nacional é um dos passos para alcançar o reconhecimento internacional junto à Organização Mundial da Saúde Animal. O pleito brasileiro segue em avaliação e a expectativa é que a Organização Mundial de Saúde Animal conceda esse reconhecimento para esses estados em maio deste ano. Atualmente no Brasil, apenas Santa Catarina é considerada internacionalmente como zona livre de febre afetosa sem vacinação. Da Rede Nacional de Rádio em Brasília, Dilson Santa Fé. Obrigado pelas informações e nós seguimos falando sobre a pecuária, mais especificamente a respeito da questão genética. Vamos agora conversar com a técnica em agropecuária e pecuarista Maria Vitória Proença. Ela, que tem apenas 23 anos, é pioneira em um trabalho com a raça Senepol em Santa Catarina, mais precisamente no município de Rio das Antas. Antes de mais nada, Vitória, muito obrigado por participar do programa. Eu começo nesse nosso bate-papo lhe perguntando sobre a influência da genética no campo. Esses estudos estão cada vez mais presentes na produção de bovinos no Brasil? Como a senhora vê essa intervenção genética na pecuária? Bom dia, Lucas. Bom dia aos ouvintes do programa. É uma imensa satisfação estar participando com vocês. Deixo aqui os meus cumprimentos a todas as mulheres do agronegócio, pelo nosso dia a dia internacional da mulher. E desejo a minha felicitação a todas. E que a gente continue ocupando ainda mais espaço nesse setor que é tão maravilhoso. Eu vejo a intervenção genética na pecuária como uma ferramenta que está se integrando cada vez mais no setor. Eu vejo isso através do melhoramento genético entre as raças, por meio do cruzamento industrial, diversos cruzamentos, diversas raças. E com isso tem solidificado cruzamentos mais precoces, mais adaptáveis em diversos climas. E com isso também a qualidade da carne que está se produzindo é muito maior. A carcaça é melhor, ela é mais comprida, ela rende mais. E aí o produtor, o confinador, toda a cadeia sai ganhando. Eu também destaco a parte da avaliação genômica, que está ganhando um espaço na pecuária de corte. Eu destaco isso na raça Senepol, que a gente tem o programa de melhoramento genético da raça Senepol, que ele é estruturado em pilares. E dentro desses pilares tem a avaliação genômica. E tudo isso vem para alavancar o melhoramento genético, estruturar um arquivo zootécnico da raça, e auditando e certificando a qualidade dos rebanhos brasileiros. Eu também vejo uma preocupação muito grande nos avanços genéticos. É a questão de mensurar o maior número de características e desempenho produtivo de um animal, através de provas de performance, através de avaliações genéticas, para se tabular mais dados e, quanto mais informações, melhores resultados genéticos, melhores cruzamentos têm se obtido hoje em dia. Agora a gente sabe que existe sim uma perspectiva de a produção de carne crescer muito nos próximos anos em contrapartida. O consumo interno não deve acompanhar este ritmo. Dentro deste cenário, que estratégias o Brasil pode tomar para ganhar mais mercado a nível exterior? Olha, eu vejo uma grande abertura de mercado externo também vejo crescimento no mercado interno, porque o produto que a gente produz aqui no Brasil, a nossa carne tem qualidade, a gente produz com muitos critérios, e isso nos mercados mais exigentes estão abrindo portas para a nossa carne brasileira. Então eu vejo um crescimento tanto interno quanto externo, devido à qualidade que a gente utiliza na nossa produção. E o mundo tem reconhecido isso. E para isso, para que ocorra ainda mais expansão dos nossos produtos, é preciso que a gente tenha um apoio ainda maior das políticas públicas. Facilite a isenção de impostos, facilite a abertura de novos créditos, porque o produtor precisa ser incentivado nesse quesito. E quais são os principais avanços genéticos na criação de bovinos? Dentre os principais avanços genéticos na criação dos bovinos, eu destaco a avaliação genômica. Dentro da raça Cenepol, que é a raça que eu trabalho, um grande diferencial é que a raça possui o gene slick no seu DNA, que esse gene, ele é o que comprova a adaptação da raça Cenepol em altas temperaturas, sem redução da sua produtividade. Também, através dos marcadores genéticos, é possível determinar várias outras características, como o ganho de peso, a maciez da carne, resistência a doenças. Então, sem sombra de dúvidas, essa é a principal inovação que está tendo na genética dos bovinos hoje. Hoje é o Dia Internacional da Mulher, e é claro, eu gostaria que a senhora analisasse o papel das mulheres hoje no campo. As mulheres estão ocupando cada vez mais espaços no agronegócio, não é? Eu vejo as mulheres no campo como verdadeiras guerreiras. Mulheres invencíveis com uma força de fazer acontecer as coisas inexplicáveis. E elas estão desde o comando da leitaria até operando a direção da Bolsa de Valores. Então, a presença e a participação feminina no setor, ela é muito marcante, ela tem crescido e tem muito espaço ainda para a mulher conquistar, para a mulher desmembrar. Eu acredito na força e na capacidade das mulheres e eu tenho orgulho de ser mulher e estar no setor do agronegócio, tá? Comandando uma fazenda, trabalhando com pecuária, que era um meio, uma vez, extremamente masculino. Hoje eu já vejo grande presença feminina das mulheres comandando fazendas, indo em exposições, conheço veterinárias, zootecnistas. Então, a participação feminina, ela está se consagrando e está ocupando ainda mais espaço. Eu deixo aqui o meu abraço a todas as mulheres do setor, dizer que eu tenho muita admiração por todas vocês e que vocês contem sempre comigo, que a gente está sempre à disposição para poder se auxiliar, poder trocar ideia. E o meu muito obrigado a todas as mulheres que estão me ouvindo. O meu muito obrigado pelo convite de estar participando desse programa e deixo um forte abraço a todos. Mais uma vez, muito obrigado pela entrevista. Nós seguimos falando sobre a atuação da mulher no campo. Agora, vamos acompanhar a avaliação da presidente da EPAGRE, Edilane Stanivanter, sobre o papel da mulher dentro do agronegócio. Hoje um dia especial, 8 de março, dia em que se comemora o Dia Internacional da Mulher. Um dia de agradecimento, um dia aonde que evidenciamos o desafio diário de ser mulher. Conciliar as rotinas profissionais e domésticas nos colocam em situação de ter que decidir ao mesmo tempo quais são os próximos passos do nosso negócio, da nossa atividade, do nosso trabalho e ao mesmo tempo que vai ter para o jantar. Ser mulher é ser múltipla, é ser competência, é tomar decisões e sempre estar na expectativa de estar fazendo o melhor. Por isso que a EPAGRE se aproxima tanto das mulheres, porque desejamos dar a essas batalhadoras as melhores ferramentas para que possamos tomar sempre a decisão mais acertada. Um estudo recente da EPAGRE mostra a crescente presença das mulheres como proprietárias das agroindústrias em Santa Catarina, sobretudo de empreendimentos relacionados ao processamento de produtos de origem vegetal. E isso nos enche de orgulho. Está aí, portanto, esta a presidente da EPAGRE. Antes de irmos embora, vamos atualizar os preços da soja nesta segunda-feira. A saca de 60 kg do grão está sendo negociada R$ 157,00 em Balsas, no Maranhão, R$ 163,00 em Cascavel, no Paraná, em Dourados, no Mato Grosso do Sul, R$ 156,00, e a soja sendo negociada a R$ 165,00 em Rondonópolis, no estado do Mato Grosso. Com essas atualizações, o AgroLink News fica por aqui. Amanhã nós temos um novo encontro marcado. Até lá! E aí